Contudo, sortudo, critério sobretudo Eu cresci em força, ficando cascudo Contudo, não me iludo, inveja o meu conteúdo Eu creio que toda força existe no erro do escudo O que é? Pois é, qual é? Não depositaram, né? Tirado o tratado que nem mané Hoje foi um pontapé que me fez ficar em pé Não me deixei cansar, mas o mundo da terra E amigos, eu consegui, não me deixei cair Me feri, mas também sorri Como diz pra desistir, eu não senti Eu prossegui Contemplei a volta que a vida dá Eu sei que a verdade vai alvejar Como um sol vai clara E ai, e ai, e ai Vencemos as ondas Vencemos os males Que acabam com tudo Na habilidade me aprofundo Levanta que eu te aflo Primeira queremos contra o submundo Era da luz, era do ar Era da espada, era do escudo Eu queria saber que filme é esse de Adam Sandler Mas ele não foi consumido Pelo ódio que alimentou tudo isso É o maluco aí, idiota Não, eu não sei qual filme Eu sei que anúncio que é droga Vem com o mandato de mulher Que não escuta ninguém Vocês quase não pensam Heróis, não se entendam Existem pessoas além Doenças intensas Reações imensas Ofensas que vêm dos seus atos Antes de usar seu poder Se puder entender Que herói é reteiro E sempre surpreender No próximo pensar Que você não tem que aparecer Pra vão prevalecer Nós temos as ondas Que acabam com tudo Na habilidade me aprofundo Levanta que eu te aflo Prevaleceremos contra o submundo Até essa aqui Eu vou ter que responder Com essa figurinha Eu sei que a verdade vai alvejar Bro Vai Conhecido o poplar, por cento de... Já começou ainda, tá? Má, canais. Sufo de ferro. Olha que eleve que veio do 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 do. Cadê o passeio ADC? Vamos comprar isso aqui. Não sei nem que posso. Olha os caras. Deu luxo, hein? Caraca, ultimo escado do tanque. Mata! Quem tá na mata? Morreu! Porra, um PW errado. Que legal. Beleza. 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 Relaxa que eu só fiz um corte quando eu cortei. Nunca, outra dezena. Tipo assim, pode acabar o jogo mas você não fecha build. Você não vai ficar forte nunca. Olha aí, cego. É. Vão. 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 Deixa já já. Já 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 a Bota. A Bota neles. Você pode sofrer. Eu não tenho um esvazimento ali. Não. é isso o que? o que horas? o cara pensou que tava fruto de água Então o cara compra item e o cara se mata pro Team Mibu É, mesmo? Pro Team Mibu ficar mais forte O cara compra botinha Ué, com a pinta, cara Eu cresci pra dar dano Fala que eu não sou bom pra vocês ali, cara Trinta anos de coberto, sapo Trinta anos de coberto, sapo Fala que vocês aqui, cara A gente tem que deixar pra cá, né Ou não O cara tá bom Um cara que a mão tem que ser um clíder Não tá bom Um cara que a mão tem que ser um clíder E o cara tá bom Pra proteger os humanos Ela não se pode atacar até mesmo no réu Com a gente não afirma Nunca desistirá do seu irmão É o hipotado 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 Eu sei Tinha? Joga Você não ganha Falça não Me desce Sim Falça não Veja Essa Não, não sei quem é a missão Porra, moleque Quase, moleque, quase Se eu tivesse esse de botinha eu escapar Agora eu comprei a botinha Eu não entendo nada desse champion aí Eu sei que esse champion é uma bosta Qual eles Qual eles Deixa eu sacar isso aí Eu joguei uma bosta Ah, é uma bosta Jogia com essa porra, eu não gostei disso aí não Ela é tipo Aquele Nunca né Outras palavras Tchau 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 oi caramba, oi 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 oh meu Deus maldô céu Vossa você oi 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 E oi oi i oi 5am funcionando Quero agachar dinheiro do meu amigo Sai! Sai ult! Não consegue! Ah, se é que eu te ataco, eu te ataco Só pedi com jeitinho, rapaz Você tá me atestando também No leite, rapaz, já tá 7-1 Pena que eu não tenho baú Não tá tomando leite, né? A gente tá com ignite, rapaz Não, eu não, eu não, eu não Pelo amor de Deus Vai, vai Isso, vai nele É pra mim não É uma cristã, né? Na teoria, né? Cara, eu vou pular de um... De um W do galho Porra, cara Fala aí galera Fala aí galera, aqui é o... Essa porca Caralho, quase... Opa Opa Eu acho que vou fazer um last skill Porra, morrer Opa Opa E a dançarina É Caralho Dá certo não, aplicativo Tem que ir? É É É É É É É É pra dar mais dano, cara. Tem nota geral. Só fazer a câmera para por hoje, cara. Foi aquela piada lá no YouTube do Whatsapp e... Eu vou sair aqui, viu? Boa noite pra vocês. Deixa o celular desbugar. Essa aí é só iniciando. Vou tirando a tomada. Agora eu vou ficar, só por causa dessa sua piada. Deixa o celular desbugar. É só tomber o celular. E aí eu não sei. Ok, é uma paz. É um ficozinho aqui, cara. É um ficozinho aqui. É um ficozinho aqui. É um ficozinho aqui. Eu sei que é um ficozinho aqui. Eu nunca estendendo eu, cara. A ficozinha aqui, cara. É bastante. Ah, não posso. Espera, cara. Corre! O que é isso, mano? O cara é imortal. Ele não vai morrer, cara. Ele não quer morrer, ele não vai morrer. Ih, já ganhou outra hora. O que é isso aí? O que é isso? Ele dá atenção, rapaz. Opa, ninguém voou. Ninguém viu, ninguém viu, ninguém deu. Ah, o outro tá meio complicado, né? Chegou. O que é isso? 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 E agora é... foi boa, hein? 3 anos de vida, moleque. Agora que minha passiva vai começar a ativar. Se eu não tenha parado, é só pra fazer roubo de vida. E depois eu tenho que fazer um item de pena da próxima aventura. Só pra... foda. No meu caso, eu tenho que fazer isso. É agora, cara. É agora que eu vou mostrar a minha habilidade. Ih, fodeu. Agora eu evoluí, mano. Eu sou um novo... Eu não consigo. Ah, agora eu peguei um exílio, viu? Mas ela... não durou nenhum segundo direito. Ah, eu boto medo nos caras, rapaz. Aquela tá tudo correndo de mim. Opa! Opa! Eu faço a minha. Eu faço a minha. Eu faço a minha. Eu faço um doido. Vamos. Vamos vocês nas treintes aí. Que페's unidado. Vai levar um, vai levar um, vai levar um cacetão Aquele que ali, o live já O cara tá com medo da vida Ah lá, ah lá Vamos cacetão, mulher Ele tá de uma rosa, caralho A armada vai voar, se fizer uns espinhos aí, no mínimo Ah, mano, que p... Eu nem vi esses gem aparecendo, mano Puxei seu da onde Puta que pariu Não tem mais nunca se tenho força de não sei como agir É, mano, que eu tô falando, tem que ser fio de gente Fio de gente pra ver Fio de gente 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 Fica de vida, tá bom pra tudo. Fica de vida, tá bom pra tudo. Fica de vida, tá bom pra tudo. Fala, moleque, fala, fala, cadê o 5k de vida aí, cadê o 5k de vida? O que é que é o 5k de vida se o cara não vai avançar? Foda-se, eu vou pra cima mesmo. Fica de vida, tá bom pra tudo. 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 Fica a torre acambada de chupinga. Obrigado. Fica a torre acambia. Fica a torre acambia. Obrigado.